Preparado para as informações de hoje? Como sempre, dicas preciosas nós temos para você que está aí firme e forte do outro lado da tela. Programa Vera Toledo nesta edição, conversa com o doutor Gustavo Camacho. Você que assiste o nosso programa já há um bom tempo, conhece o quadro Condomínio Descomplicado? Muito bom, não é? Ele vem especialmente aqui a Florianópolis trazer para a gente algumas informações muito interessantes. Vale a pena você acompanhar. Outra dica muito especial fica por conta das pizzas deliciosas que a gente vai saborear hoje aqui, sugestão da nossa capital também, olha, vale a pena você saborear na verdade. E vamos falar sobre cooperativismo, nós vamos conversar com a nossa amiga Andressa, ela que é jornalista e vem falar sobre o cooperativismo que tem agora, uma grande comemoração no próximo sábado. O programa está apenas começando e você já sabe, né? Na abertura nós vamos direto à nossa leitura bíblica. A nossa leitura bíblica de hoje está em João. João, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Nós tivemos grandes profetas, todos eles enviados sim por Deus para a salvação do seu povo. Nós continuamos sendo esse povo que lá atrás tínhamos as condições dos profetas, as palavras de Deus através dos profetas. Hoje nós temos Jesus Cristo, que é a graça sobre todos nós, é o que traz a salvação. Fica a indicação de leitura para você. Vamos falar sobre cooperativismo, porque agora, neste próximo sábado, nós teremos uma comemoração, uma grande comemoração. A nossa amiga jornalista, a Andressa, hoje aqui no programa, Andressa Oliveira, que participa com a gente. Ela é assessora de comunicação da Ossesc. Seja bem-vinda. Obrigada, Vera. Obrigada pelo convite. Conta para a gente da Ossesc, que na verdade significa... Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina. Muitas pessoas participando? Famílias participando? Exatamente. É a entidade representativa oficial das cooperativas catarinenses. Atualmente, nós temos 251 cooperativas associadas, registradas no sistema Ossesc. Isso significa o quê? As pessoas estão trabalhando assim, de uma forma coesa. Na produção, na prestação de serviços, não é isso? Exatamente. Em diversas áreas que vocês atuam, inclusive. Isso mesmo. Santa Catarina é referência no cooperativismo, é referência nacional. Temos aí os ramos crédito, saúde, o ramo do agronegócio, que também a gente sabe o tamanho desse mercado aqui em Santa Catarina, que movimenta muito a economia do Estado. É importante, gente. A importância desse mercado. Mais e mais com a situação hoje no Brasil, no mundo, nós estamos vendo crescer o cooperativismo. E é algo que a gente já vê o sucesso, acompanha o sucesso realmente em diversos segmentos. E como você pode conhecer? Como você pode participar? De que forma também está sendo comemorado esse período? É o que a Andressa comenta com a gente agora. Vai lá. Exatamente. Nós temos então aí a comemoração internacional do Dia do Cooperativismo, que é sempre celebrada no primeiro sábado do mês de julho, ou seja, esse ano 2021, cai aí no próximo sábado, dia 3. E o sistema, o SESC, preparou uma programação toda especial, claro, para celebrar a data, e também porque esse ano é um ano comemorativo para o SESC. Comemoramos 50 anos de atuação. Ou seja, esse evento vem num momento muito importante para celebrar justamente isso. A semana já está rolando, na verdade. Ela começou no dia 28 de junho, na última segunda-feira. Hoje, quinta-feira, nós temos uma palestra com o Otávio Damaso, que é diretor de regulação do Banco Central, uma palestra direcionada para o pessoal do ramo crédito, das cooperativas do ramo crédito. Amanhã a gente encerra a programação de palestras com o Arthur Igreja, que vai abordar mais a questão da inovação. E na sexta-noite, a partir das 19h30, nós temos a live com o historiador Leandro Karnal. Está sendo aí muito esperada. O pessoal está nessa expectativa, então, de ouvir o Leandro Karnal, que vai falar sobre o papel da mulher no cooperativismo e na sociedade como um todo. Maravilha. Então, quem quiser assistir a live, quem quiser participar ainda hoje, ainda nesta sexta, nesta grande comemoração para o sábado, fica aí a sugestão. E a live vai ser através do Instagram. Então, a live vai ser exibida pelo canal oficial da Usesc, do Sescope, no YouTube. Com relação às palestras, tanto a de hoje quanto a de amanhã, precisa se inscrever, www.semanacopcatarinense.com.br. Nós vamos ter a Andressa em outros momentos aqui no programa, porque o nosso objetivo é conhecer mais e mais sobre as possibilidades. Trazer esse ganho, trazer essa condição de trabalharmos unidos. Aliás, essa é a nossa bandeira que recorniu Santa Catarina. Santa Catarina conhecendo, de certa forma, a troca, o trabalho, os catarinenses envolvidos, realmente, em todas as condições. Muito mais em cooperativismo, que já faz também esse trabalho lindo em algumas diversas regiões do Estado. Muito obrigada. Obrigada, Nera. Seja bem-vinda sempre, que precisar, estamos aqui. Na disposição também. Maravilha. Gente, nós vamos agora direto ao intervalo. Muita coisa boa hoje aqui no programa. Conto contigo, hein? É o tempo do break. A gente vai e volta rapidinho. Muita coisa boa hoje aqui no programa. Muita coisa boa hoje aqui no programa. Muita coisa boa hoje aqui. Tchau.